Vamos ficar de pé para ler a Palavra de Deus por um momento? Quer ler tudo? Então vamos ler, Apocalipse capítulo 3, versículo 20 A Palavra do Senhor diz assim Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo Pai, em nome de Jesus, nós nos submetemos a Ti nesta manhã Pedindo a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que Tu venhas em nosso meio Visitando cada um, cada uma, revelando a Tua Palavra Submetemos a Ti tudo o que a gente preparou para esta manhã Para apresentar aos Teus servos, às Tuas servas Pedindo a direção do Senhor Pedindo palavras remas do Senhor E nos guie em tudo E nos ensine, nos ajude a Te obedecer em tudo Em nome de Jesus Amém Podem vos assentar Eu queria falar um pouquinho da cidade Laodiceia Que foi aquela cidade Ou a igreja existente naquela cidade Onde Jesus Cristo dirigiu essas palavras Laodiceia Laodiceia era uma cidade No Vale do Lico, uma cidade próspera Uma cidade, digamos, rica Aparentemente, a história não mostra pobreza nenhuma em Laodiceia Uma cidade que tinha um fluxo constante de comércio Uma cidade, digamos assim, a Wall Street dos tempos antigos Onde todo o comércio convergia para aquele lugar Uma rota internacional de vendas e compras de negociantes Laodiceia, ela tinha uma indústria téstil fantástica daquele tempo E eles trabalhavam muito com lã Uma lã negra E produzia diversas vestimentas E era o centro internacional para compras de roupas Era a Paris, também dos tempos antigos Onde todos os olhares, as modas E todas as vestimentas e roupas Era em Laodiceia que se fazia E não parava somente na indústria téstil Laodiceia também Era uma cidade Onde tinha uma grande universidade de medicina E vários pais ou várias famílias Enviavam para ali seus filhos Suas filhas para estudarem medicina naquela cidade Aquela cidade tinha um laboratório também maravilhoso E eles descobriram Os cientistas daquela universidade Descobriram um pó chamado pó frígio Através desse pó frígio Eles fizeram, era um tipo de pasta Eles fizeram e inventaram um colírio Que resolvia os problemas oftalmológicos daquela região Então, provavelmente, tinha muitos médicos estudando ali Ou muitos alunos estudando oftalmologia Na cidade de Laodiceia Laodiceia estava também entre Hierápolis e entre Colossos Todos naquele vale do Lico, do Rio Lico E pelo fato de estar ali Tinha um probleminha em Laodiceia É que ela não tinha água Colossos tinha muitas águas frias Águas fresquinhas Água boa E Herápolis tinha águas térmicas E para poder trazer água para Laodiceia Eles fizeram aquedutos e trouxeram aquelas águas E elas saiam de Herápolis quentes E chegavam na cidade de Laodiceia Mornas Uma cidade que dependia disso Então, você imagina, com toda a prosperidade Não tinha água gelada Não tinha água fria em Laodiceia E no meio de toda aquela riqueza No meio de tanta bênção De tanta provisão Começou a nascer a igreja do Senhor em Laodiceia E se você quer saber como que nasceu a igreja em Laodiceia Nasceu em célula O apóstolo Paulo escreve em Colossenses 4,15 Sobre aquela igreja que estava nascendo na casa da irmã Ninfa Uma igreja em célula que nasceu dentro de Laodiceia E essa igreja em célula Ela começou a crescer Então, quem provavelmente eram os membros Desta igreja na casa da irmã Ninfa Eram médicos Pessoas abastadas Pessoas ricas da classe média e alta Que congregavam ali E a igreja foi prosperando Foi crescendo Agora, não existe histórico De multiplicação daquela célula na casa da irmã Ninfa O certo é que esta igreja Ela foi crescendo, crescendo E se tornou uma igreja muito forte Na região Laodiceia Aquela cidade próspera da Ásia Menor Tinha agora uma igreja próspera no meio deles Formada de membros De pessoas ricas da alta sociedade Frequentando aquela igreja E eles iam crescendo cada vez mais E de acordo que eles cresciam E não se multiplicava Eles começaram a colocar O senhor da igreja Do lado de fora Eles começaram bem com células Mas não foram progredindo com células Eles foram regredindo De acordo que eles cresciam De acordo que eles cresciam Jesus se tornava menos necessário E chega um momento Naquela igreja Que Jesus Cristo volta Essa palavra de Apocalipse 3.20 É precisamente para os crentes Para aqueles que estão de dentro E que começam com as suas atitudes Suas maneiras A colocar o senhor da igreja Do lado de fora E Jesus na sua misericórdia Ele volta Para um local Mas Jesus volta E ele mesmo é que diz Essa palavra revelando Para o apóstolo João Na ilha de Pátimo Ele diz Eis que eu estou de volta É isso que ele está querendo dizer Estou de volta Estou batendo na porta Outra vez Se você abrir a porta Se vocês abrirem a porta Eu vou entrar E vou cear com você E você comigo Nossa comunhão Nossa intimidade Vai ser restaurada Eu quero nessa manhã Meditar um pouquinho com vocês Sobre esse bater da porta Quem tem batido Na sua porta Ultimamente Porque se ele está de dentro Qualquer coisa Que bate na sua porta Ele vai e atende Ele vai e resolve Mas se você está sozinho Do lado de dentro Você colocou ele do lado de fora Provavelmente muitas ações Muitas mãos Vão estar batendo na sua porta Eu fiz algumas anotações De coisas que possivelmente Pode estar batendo Na sua porta De repente É a riqueza De repente Você estava passando Por um vale Uma dificuldade Na crise Que a nossa nação Está passando E de repente Bateu na sua porta A riqueza Uma porta se abriu Como o doutor Ailman Testemunhou aqui Um emprego maravilhoso Algo grande Uma venda Uma herança De repente Bateu na sua porta A riqueza De repente Bateu na sua porta Também A fama Talvez você não era conhecido E agora você é destaque Em diversos lugares Em revistas Jornais TV Talvez até no cinema Sua saúde Que de repente Estava muito mal Capengando E agora Bate na sua porta Uma solução Para o seu problema De saúde Uma cura Um milagre Um prodígio Através de mãos De médicos E tudo mais Seu casamento De repente Estava falindo Falido E falindo E Deus E Deus vai lá E renova Seu casamento Renova Sua vida Restaura E traz paz Ao seu lar De repente Está batendo Na sua porta Coisas ruins Também Talvez você me diz Nessa manhã Pastor Eu não Tenho tido Essa felicidade Ao contrário Tem batido Na minha porta Enfermidades Aquilo que eu esperava Que acontecesse Na minha vida Financeira Não aconteceram Então eu estou Cada vez mais Entrando Dentro de uma pobreza Tem diminuído Os meus recursos As bênçãos De Deus Eu não tenho visto Constantemente Na minha vida Talvez uma grande Desavença familiar Tem batido Na sua porta Também Confusões Que você nunca imaginaria Que passasse Na sua família Começa a acontecer De repente Você pode dizer Pastor O que mais tem acontecido É violência Todo lado Que eu olho No meu estado Na minha cidade Eu só vejo Violência 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 Em todo canto A intolerância A corrupção Lutas diversas Eu estou no meio De uma crise Violentíssima De repente É assim que está acontecendo Com você E eu quero dizer Que Jesus Ele está voltando E ele está Batendo De novo Na porta Ele está querendo Passar a ser Um habitante De dentro Talvez com os Acontecimentos Eu estou dizendo Tanto de acontecimentos Bons como ruins Que faz com que de repente A gente vai tirando ele De dentro Os acontecimentos Não era complicado Não era complicado Demonstração De fora Batendo Ou falando Nos chamando Eu quero dizer O filho É o filho do homem O filho do homem O próprio Deus O amém A testemunha fiel É ele que está Batendo na porta Segundo Ele espera Ele espera que você Entra Eu não estou aguentando Espero que você De repente Eu sei Eu sei quem está batendo Eu sei quem está batendo Na porta É Jesus É o chato O tal de Jesus Que está batendo Na porta Eu não quero Eu conheci a história De um homem chamado Calaf Moala Um asiático Que havia andado Um missionário E de repente Ele desistiu De andar com Jesus E colocou Jesus Para fora Da vida dele E Jesus Batia na porta dele Uma vez Ele estava Num bar Bebendo Arrodeado De mulheres E alguém Chegou e falou Eu quero te dizer Que Jesus te chama Ele falou Jesus Me deixa em paz Eu não te quero Eu não te quero mais Você pode imaginar Jesus batendo na porta Dizendo Eu não quero Jesus Porque Se ele entrar Ele vai me incomodar Ele vai querer mudar Minha vida Ele vai querer me tirar De onde eu estou vivendo De como eu estou vivendo Pelo menos esse Que eu estou andando Com ele agora Não me importuna Não fala em santidade Em pureza de vida Em santificação Não fala em Diz-me oferta Esse que eu estou servindo agora Permite eu fazer De tudo o que eu quero Eu não quero Jesus Me incomodando Então muitos ouvem Mas não tem Esse desejo De deixar ele entrar Agora se você Abrir a porta Vai acontecer algo Jesus vai cear com você Vai desenvolver Intimidade com você Ele vai mudar Sua vida completamente Porque uma vez Que ele está de dentro É ele Agora que passa A ser o senhor Da sua vida Os seus problemas Mais difíceis Jesus vai estar ali Te ajudando Ou a passar por ele Ou solucionando O seu problema Eu não estou dizendo Nessa manhã Que se você deixar Jesus Entrar na sua vida Acabaram os seus problemas De finanças Os seus problemas de saúde Acabaram Todos Seus problemas familiares Acabaram Não Jesus Ele tem sim a solução Mas muitas vezes Ele nos dá graça Para passar pelo problema Eu não estou dizendo Fazendo a propaganda Que se você deixar Jesus Entrar de volta No seu coração Acabaram os seus problemas Pode ser que eles Até aumentem Mas uma coisa Eu tenho plena certeza Que ele vai estar Do seu lado Andando com você Te dando graça E força Para você passar por ele Eu já contei aqui Que quando eu estava preso Eu acordei cada dia Chorando naqueles 150 dias Naquela penitenciária Eu acordava chorando E ia para aquele banheiro Me ajoelhava E falava Senhor eu preciso Da tua graça E parecia Passo de mágica A graça do Senhor Vinha no meu coração E eu levantava dali E passava o dia inteiro Sob a graça de Deus Com alegria No meu coração Ele me ajudava A cada dia A passar por aquela aflição Por aquele sofrimento Me dando graça E eu aprendi Que a graça do Senhor Ela se renova A cada manhã A cada dia Eu não sei Pelo que você está passando Mas eu quero te dizer Que o Senhor Ele tem solução Para o seu problema Se ele quiser solucionar Só não deixe ele de fora Se você prospera Não deixe ele de fora Se você está passando Por dificuldades Não deixe ele de fora Ouça a sua voz E o seu bater E abra a sua vida Abra a sua casa E deixe ele entrar Outra vez No seu coração Eu gostaria De chamar os pastores Aqui Nós vamos passar A celebração Da ceia do Senhor A palavra de Deus Em 1 Coríntios Capítulo 11 A partir do versículo 23 Ao 29 Diz Porque eu recebi Do Senhor Que também vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu E disse Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto Em memória de mim Por semelhante modo Depois de haver ceado Tomou também o cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que o beber Diz em memória de mim Porque todas as vezes Que comer Diz este pão E beber Diz o cálice Anunciais A morte do Senhor Até que ele venha Por isso Aquele que comer o pão Ou beber o cálice Do Senhor Indignamente Será réu do corpo E do sangue do Senhor Examine-se Pois o homem A si mesmo E assim como Do pão E beba do cálice Pois quem come Bebe Sem discernir o corpo Come e bebe Juízo Para si Versículo 30 Eis a razão Porque há entre vós Muitos fracos E doentes E não pouco Os que dormem Amém Os presbíritos Já estão aqui Os coríntios Eles foram criticados Muitíssimo Pelo apóstolo Paulo Porque Na ceia do Senhor Eles estavam Se alimentando Regaladamente Bebendo Abusivamente E eles esqueciam Dos pobres Dos necessitados Das viúvas De dentro da igreja Então quem tinha Muito Estava simplesmente Aproveitando Ou curtindo Durante a ceia do Senhor E por isso Ele dizia Que ninguém Poderia Tomar a ceia do Senhor Indignamente Quando você Participa Do pão Participa Do vinho Você deve Tomá-lo Dignamente Pensando No pobre No desvalido Naquele que está Na periferia Em desvantagem Social Com o coração Contrito Com o coração Crendo Que Jesus Está presente Espiritualmente Nesses elementos Amém Eu vou pedir O pastor Cláudio Que ore por esses elementos Senhor Te agradecemos Pela bênção Desse momento Te agradecemos Por poder Sentar A mesa Com o Senhor Comer do pão Beber do cálice Pela obra Que o Senhor fez Na cruz do Calvário Nós Bendizemos O teu nome E nessa hora Pai Por meio Da fé Nós queremos Nos alimentar Do significado Do pão Do significado Do vinho E nós Separamos Esses elementos Do uso comum Para representar O teu sacrifício O teu corpo Entregue Partido Por cada um De nós E o teu sangue Vertido Pelos nossos pecados Pai Afim de que pudéssemos Ser purificados E reintegrados A comunhão Senhor E sermos usados Por louvor Da tua glória Abençoa Esse momento Na vida De cada um De nós Para que Ao invés De indignidade Possamos Comer Nos alimentar E comungar Com o Senhor Em nome De Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto